Olá meus amigos, esta peça aqui é uma estante, foi feita em MDF Crude 18, frezada e depois laqueada. Faz parte de uma consultoria que eu estou dando para uma marcenaria, assim, ele queria uma especialização dos funcionários, fui lá, começamos do zero a fazer essa peça, aí dei umas dicas de como arredondar legal isso daqui, foi arredondado usando um gabarito de tupia, foi tirado dos cortes com um pouquinho com a tico-tico e depois usei uma fresa reta para fazer todos esses cantos iguais, depois uma fresa com rolamento, essa reta foi sem rolamento, depois uma com rolamento, a reta sem rolamento usando um gabarito, tá? E essa outra aqui, uma fresa depois de moldurada para arredondar isso, aí montar eles mesmo montaram, e depois foi todo o processo de lixar, lixar para dar uma laca, né? E lixar corretamente para não emassar muito, e não consegui fazer a pintura lá, começamos a fazer a pintura, mas o compressor dele não suportou, porque tem que jogar bastante ar, porque essa peça aqui é complexa para pintar. Aí trouxe para a marcenaria e eu mesmo acabei fazendo o processo de pintura que vocês vão ver aí. Quem fazer meus cursos de pintura lá, que quer ler, vai conseguir depois fazer uma peça dessa aqui tranquilamente. Então se você pensa em... tem condições, entre em contato comigo que eu posso ir até a tua marcenaria por um dia ou uma tarde e dar essas dicas aqui que são muito valiosas para as pessoas que querem ter um contato comigo e eu posso passar a minha experiência para vocês. Foi pintada com... nesse caso aqui eu usei a laca automotiva, que muitos falam que não é muito boa, mas para determinados produtos até que fica bom. No curso eu falo muito sobre isso, se pode ou se não pode. Então é mais ou menos alto brilho, de brilho para alto brilho, foi usada uma laca nitro brilhante da linha automotiva. Prime, não é PU, é a laca com solvente, a nitro comum e foi dado o fundo, o fundo Prime e a laca. Depois eu dei uma polida, ficou dessa forma aqui que vocês vão ver. Está aqui, todos os cantos bem acabado, bem lixado. Dá para ver o brilho, olha. Olha o brilho aqui como é que fica legal. Então é um acabamento muito legal. Eu posso ensinar vocês a fazer alguma coisa parecida com isso. Lógico que isso requer um pouco de prática, mas com as indicações vocês conseguem fazer de boa. Podem perceber o acabamento nos cantos, olha. Sem defeito. Muito bem acabado, olha. E eu consigo passar isso daí para quem quiser aprender. Se a pessoa arruma um grupinho aí de cinco pessoas em alguma marcenaria, aí eu posso ver os custos disso, que sai mais barato para todo mundo. Aí eu ajudo, ensino muita gente. Olha. E aí E aí